Hoje o dia começou quente, com temperaturas ultrapassando os 30 graus em todo o estado, inclusive aqui na capital. Pois é, Estela, esse calor ajudou a formar áreas de instabilidade que provocaram chuva forte em toda a grande São Paulo. A cidade ficou inclusive em estado de atenção para alagamentos. E será que essa chuva continua? Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Pelo país, o predomínio ainda é de tempo bem abafado, com chuvas principalmente a partir da tarde. Na verdade, só não vai chover nos extremos, entre o Rio Grande do Norte e o Amapá e em parte do sul do Brasil. E o avanço da frente fria pela costa do sudeste provoca ventos mais fortes amanhã, mas nem isso refresca o calor. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Vitória, máximo amanhã de 31 graus, faz 31 também em BH. No Rio de Janeiro já esquenta mais, calorão de 37 graus por lá. E em Teresina não chove e os termômetros chegam a marcar até 36 graus amanhã. Para São Paulo, o dia será bem parecido com o de hoje. A previsão ainda é de tempo abafado, com bastante sol, mas com um pouquinho mais de nebulosidade. As temperaturas ainda ficam altas. Chega a fazer até 36 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga e 33 ali no litoral, em Santos e também em Caraguatatuba. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Olha só, nessa próxima madrugada, mínima prevista de 20 graus e máxima manhã à tarde de 29. Aí na sexta-feira, os ventos mudam de direção e trazem mais mudanças. O céu fica mais encoberto e podemos até ter temporais. A máxima fica em torno dos 28 graus. Para o sábado, a previsão é de um dia mais fresquinho, com mínima de 18 e máxima prevista de 25 graus.